Olá, boa tarde, eu sou a Alessandra Bastos e começa agora o repórter NBR. O mês de maio fechou com saldo positivo na geração de empregos. Foram mais de 33 mil vagas formais de trabalho, ou seja, com carteira assinada. A informação foi dada pelo presidente Michel Temer agora há pouco em uma rede social. O presidente disse que os destaques do mês foram as regiões sudeste e nordeste. No ano, o Brasil já acumula mais de 380 mil novos postos de trabalho. Mais informações sobre os números do Caged nas nossas próximas edições. E a modernização das leis trabalhistas é um dos instrumentos criados pelo governo para retomar a geração de empregos no país. A nova lei completa um ano no próximo mês. E para esclarecer e divulgar as mudanças na legislação, foram lançadas as Jornadas Brasileiras de Relações de Trabalho. Esta jornalista presta uma série de serviços do próprio lar. É o chamado home office, que significa escritório em casa. Ela seleciona notícias, faz assessoria de imprensa e monitora redes sociais. A opção teve início há três anos, quando nasceu a primeira filha e ela teve que mudar a rotina. De lá para cá, o novo dia a dia deu certo e o rendimento aumentou. Nesse tempo eu administro para cumprir todas as minhas metas. Eventualmente eu posso acompanhar clientes em eventos ou então fechar relatórios. Eu acho que o domínio em administrar o tempo tem que caminhar junto para você crescer nos resultados. Trabalhos como o de Débora foram regulamentados com a modernização da legislação trabalhista, que completa um ano no mês que vem. São modalidades que já existiam na prática, mas não estavam previstas na legislação. Para esclarecer a sociedade sobre as mudanças na legislação trabalhista, foram lançadas as Jornadas Brasileiras de Relações de Trabalho. Elas vão percorrer o país até o próximo dia 28 de setembro. O primeiro encontro foi na Câmara dos Deputados. A modernização trouxe os seus resultados, que é o principal, proteção de direitos, segurança jurídica e geração de empregos. Depois de 75 anos de imobilismo, o Brasil dá um passo para colocar-se lado a lado aos países modernos que vivem em situação de pleno emprego. As Jornadas Brasileiras de Relações de Trabalho vão ser realizadas em 15 capitais e também cidades do interior das cinco regiões do Brasil. Os encontros têm o apoio da Secretaria-Geral da Presidência da República. Houve uma mudança por mais de 100 artigos da CLT. Então, é uma reforma ampla, com muitas garantias jurídicas para o trabalhador e para o empregador e trouxe para o trabalhador brasileiro e para a justiça do trabalho no Brasil a pacificação de leis que muitas vezes estavam obsoletas, que precisavam dessa modernização. Para o ministro do Trabalho, a modernização das leis trabalhistas já está gerando empregos no país. Os resultados até aqui, ainda poucos meses desde a sua implementação, em 11 de novembro de 2017, comprovam isso. Segundo o Caged, só em abril deste ano tivemos 4.523 admissões para trabalho intermitente, com um saldo positivo de 3.600 empregos. E no regime de tempo parcial, foram 5.762 admissões, com um saldo de mais de 2.500 vagas de emprego. O governo lança o Plano Nacional para o Desenvolvimento da Cadeia Produtiva do Feijão e Leguminosas, como a lentilha, o grão de bico e a ervilha. A prioridade é aumentar a produção focada na variedade dos grãos para abastecimento dos mercados interno e externo. O mercado do feijão e pulses representa 16 bilhões de reais, tem grande potencial na exportação. O Brasil é hoje o maior fornecedor de feijão do mundo. Temos safras em quase todos os estados, totalizando 3,3 milhões de toneladas por ano, em média. No caso dos pulses, o Brasil dedica atenção cada vez maior ao mercado asiático. O Brasil terá uma grande oportunidade no futuro de fornecer isso a outros países, principalmente a Índia. Ela fala que terá uma demanda em torno de 30 milhões de toneladas nos próximos 20, 30 anos. Então, isso significa no Brasil uma área de em torno de 10 milhões de hectares semeados. Isso é renda para o produtor, é uma oportunidade de a gente ter uma diversificação daquilo que nós fizemos também. E agregando justamente no centro-oeste como uma segunda safra, já que tem uma necessidade hídrica bem menor que algodão e milho, por exemplo. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, embarca nesta quarta-feira para a África do Sul, onde participa de uma reunião de ministros do BRICS, bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No encontro, o ministro deve discutir com os representantes russos o fim do embargo às carnes brasileiras. E o ministro ainda deve aproveitar a oportunidade para tratar da sobretaxa imposta ao frango brasileiro pela China. Eu vou aproveitar a viagem para duas conversas que nos incomodam aqui. É a questão, sim, da taxação do frango e também com o ministro russo sobre o embargo, que ainda nós não conseguimos demover, já que todos os pleitos que a Rússia tinha com o Brasil foram atendidos, estão vigentes. Então, essas são duas pautas que nós queremos discutir com os dois ministros, aproveitando essa reunião do BRICS, que antecede uma reunião presidencial, agora acho que já na sequência do mês de julho. E aí, nesta reunião, o presidente Temer deverá participar, o presidente Xi Jinping e o presidente Putin sempre vão nas reuniões. E aí, nesse momento, então, nas conversas que nós teremos no Ministério da Agricultura, tirar uma pauta para que os nossos presidentes possam discutir esses dois pontos muito importantes para nós na agricultura. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho